Opinião, represente, represente, você é um merda, policial, me resiste, vocês são agentes público dignos e exercem seu ministro, me reviste, reviste minha sacola, diz se eu estou armado, a minha arma é a voz, é a minha prerrogativa, olha aqui, nem todo advogado tem isso, não vai gostar nada, não vou retirar, policial, eu estou terminando, estou na minha casa, não interessa, mas o seu funcionário é um relapso pobre, ontem eu levei na casa dele, lá no Arapoanga, eles fez eu levar ele, botei a bicicleta dele na minha caminhonete, que é a Hynux ali, 1.300, 200 pontos, policial, eu vou representar contra você e contra você, eu vou, doutor, ele é um trabalhador, é sexta-feira, o nosso expediente acaba sendo áudio, eu quero o presidente da Ordem Geral, ele pediu com toda a educação, que os senhores retiraram o seu funcionário, o seu funcionário é capaz, o seu funcionário é capaz de sair daqui, Policial, me... A situação é a seguinte... Não, eu estou terminando aqui, por favor. 3 minutos. Não, eu não posso. O prazo é agora até as 23 horas e 59 minutos. Você não é advogado. Eu estou com prazo judicial na hora de família. A UAB, doutor, já não tem responsabilidade sobre isso. A gente tem nosso horário de... Você sabe o que é a UAB? Autarquia Federal. Eu não vou sair agora enquanto não terminar. Isso aí tem mais de 4 horas. Aqui é 18 até 18. Você não cumpriu o seu místere. Você é um corrupto. Me pediu dinheiro ontem porque é pobre. Eu não vou discutir. Você está levantando calumna contra o meu funcionário. Represente. Faça uma coisa judicial. Faça um pequeno. Isso é ação privada. Você está calumneando e difamando o funcionário. É ação privada. Crime contra a honra. Vai lá. Registre. Eu estou cansado. Eu tenho várias ocorrências policiais aqui contra uma mulher que viveu comigo. Isso é problema fazer do lado. Aí tem carambola que você me pediu. A Cris levou uma sacola. Sabe quem é a Cris, Flores? É a nossa casa. E outra coisa. O que ele está pedindo o senhor de sair da igreja? Termina umas três minhas aqui. E lançar para o tribunal. É PJ. Eu estou no PJ. Eu preciso estar aqui para fazer isso? Preciso. Por quê? Porque é audiência. Porque é audiência não. É audiência virtual. O senhor pode mostrar o prazo para nós, senhor doutor? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar aqui. Você está me atrapalhando. No caso de urgência, vocês são obrigados a ficar velho? Não, obrigado. É, obrigado. Porque aqui é o nosso funcionário. Ele é seletista. Ele veio aqui 17. Ele é seletista. Nosso horário é até as 18 horas, doutor. Acabei. Eles estão pedindo cada vez. Lança. Lança para que eu estou saindo. Isso não é obrigação dele, doutor. É assim. Ele acessou. Então, vamos lá.